Acabou Acabou Quem tem um Corinthians no coração É muito mais feliz A luna são corintiana São cinquenta anos de história Agora é nossa vez Vamos cantar E se eu enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplope de emoção Um sentimento Que arrasta a multidão Canta Gavião Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplope de emoção Um sentimento Que arrasta a multidão Canta Gavião O que é Esse aperto no peito Invade a alma Não dá pra negar É A mais dupla inspiração De um criador E o sonho em suas mãos Mudou É o amor É o amor É o amor É o amor Eu quero Viver romances proibidos Doce delírio Que desperta o sentido Quando dispara o Incessado Coração Se a alma eternizar Volte para a lei da razão Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade de poder sonhar É, mas não existem É, não existem fronteiras Nem mesmo pra quem Nós vamos nos separar Se a vida é a equidade De uma doce ilusão Vou mergulhar Eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas O acorde de centro da luta Lua Sou o povo que ecoa pelo ar E se eu enlouquecer Será que vai Vai subir Vai subir Vamos lá Vai arrepiar No seu coração Vem se apaixonar Eu tô aqui de emoção Um sentimento Que arrasta a multidão Canta Canta Gaviões Vai arrepiar No seu coração Vem se apaixonar Eu tô aqui de emoção Vamos lá Um sentimento Que arrasta a multidão Canta Gaviões Olha, verei o que é O que é Esse apento Que vem Trouxe o campeão Não dá pra negar Vamos lá É A mais pobre inspiração De um criador Que sonha em suas cores É o amor É o amor É o amor Eu quero Interromances proibidos Doce delívio Que desperta os sentidos Quantos disparam O incensato coração Se a alma eternizar Vai muito além da razão Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal É o ideal É o ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar É mas não existem É Não existem fronteiras Em mesmo barrilhas É o ideal É o ideal É o ideal É o ideal O olhar que te encontra É o ideal 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 T scripture O qué É aquele É o ideal Basta Canta, Gaviões Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, é só que de emoção O sentimento que arrasta multidões Canta, Gaviões Obrigado aos nossos fundadores Canta, Gaviões São 50 anos de amor e resistência Canta, Gaviões Obrigado, comunidade Vocês fazem a diferença Obrigado, comunidade